Glória a Deus, salve a Deus, glória a Deus, graças e paz igreja, glória a Deus, estou muito feliz de estar nesse ministério, agradeço a oportunidade pelo pastor, não vou demorar por causa do horário, eu quero adorar o Senhor com este louvor que o Senhor me deu em uma madrugada e ouvindo a pastora ministrar, cai bem com a palavra e com essa canção para finalizar o culto, vamos adorar. O plano era te lançar na cova, inventar mentiras, te deixar na prova, o plano era fechar as portas, trancar as saídas, te ver sofrer por horas, retorno. O plano era cortar tua corda, manchar suas vestes, pra ver se ainda adorar, mas Deus interferiu no plano do inimigo, ele te ungiu, cai desde o lado e do outro meio. Meu Deus interferiu, rasgou, rasgou, ele te ungiu, estás blindado, capacitado, estás armado e o plano do inimigo faliu, e o plano do inimigo faliu, e o plano do inimigo faliu. Eu tenho um dono, eu tenho um dono, você tem um dono, essa igreja tem um dono. Eu tenho um dono, meu Deus interferiu, meu Deus interferiu no plano do inimigo, ele te ungiu, vai cair desde o lado e do outro meio. Meu Deus interferiu, meu Deus interferiu, meu Deus interferiu, rasgou, ele te ungiu, está blindado, capacitado, está armado, e o plano do inimigo faliu, e o plano do inimigo faliu. E o plano do inimigo faliu. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua que se levanta contra ti em juízo do lado deverá. Nenhum plano do inimigo não dormiu, não vai ter esse dor. O plano era te lançar na cola, inventar mentiras, te deixar na prova. O plano era fechar as portas, eu tô sentindo o Deus aqui, te ver sofrer por horas. O plano era fechar as portas, mas o plano era fechar as portas, eu tô sentindo o lado e do outro meio. Faliu, meu Deus interferiu, meu Deus interferiu, rasgou, rasgou, ele te ungiu. Estás treinado, capacitado, estás armado, e o plano do inimigo da tua vida faliu, faliu, faliu. E o plano do inimigo faliu, 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 faliu. Deus abençoe. Glória a Deus. Deus tremendo. Aleluia.